Música Olá meninas, tudo bom? Hoje eu vim gravar pra vocês mais um diário Inspiração Paulo e São João É, que sempre me pedem e eu já gravei um Quem não assistiu ainda, corre aqui no meu canal pra procurar E hoje eu vou gravar Eu sempre fico pensando o que eu posso fazer de diferente pra vocês Então eu pensei o seguinte Dá pra mostrar direitinho pra vocês Eu vou começar abrindo aqui Cada um chama esse negócio diferente, né? Aqui na minha cidade acho que chama o Caminho da Liberdade Eu vou abrir um zigue-zague, tá? Porque é bem franjurpeiro, tá? Música Pronto, tá? Música Pronto, tá? Vou dividir atrás também Atrás também precisa ser muito certinho Nem precisa ser o zigue-zague Não tem como você olhar, né? Se alguém for fazer em você, aí você manda abrir o plauso e o zigue-zague Tá, vamos lá Eu vou começar uma trança encurtida Puxando daqui pro cantinho E indo pra trás Porque eu quero fazer duas tranças encurtidas aqui em cima E deixar duas chiquinhas Eu acho que vai ficar bem bonitinho Bem sujua mesmo Pra quem vai pra aquelas festas que só se arrumam mesmo Eu sempre divido em três Pega a do cantinho, ó Passa pelo meio Pega a do cantinho Pega a do cantinho Pega mais uma mexinha Encaixa com a do dedo minguinho Aí volta pra do outro canto Passa pelo meio Pega com o dedo minguinho A outra do canto Aí eu vou Boto mais uma mexinha nela Pega a do cantinho Passa pelo meio Pega o dedo minguinho E coloca mais uma mexinha No dedo minguinho Volta pra do dedão Passa pelo meio Pega com o dedinho E bota mais uma mexinha Passa pelo meio Bota pelo dedão Pega mais uma mexinha Bota pro dedão Passa pelo meio Passa pelo meio Pega o dedo minguinho E mais uma mexinha Vai puxando atrás pra cima, tá? Deixa lá ele pra baixo Não quero a chiquinha aqui, mas isso Aí Passa pelo meio Bota ali Pega mais uma mexinha E vai puxando pra trás Passa pelo meio Vai puxando pra trás Pega mais uma mexinha Vamos lá. Ó, você pode tanto prender aqui, deixar esse cabelo solto e fazer duas, como eu falei, ou você pode continuar com o cabelo todo, sabe? Até que se... Fiquei na dúvida agora, vai ficar melhor. Ah, e agora? Já sei, vou fazer os dois. Se eu pudesse gostar, vou achar tudo para os dois. Finalizar essa aqui em cima e vou prender com a liga. A partir daqui, ou eu pegar uma mechinha aqui e colar água para cobrir a liga. E deixava duas chiquinhas em cima, assim, ó. Ou você pega o cabelo todo. Pega outra luvinha. Dá uma piciadinha. É a mesma coisa que eu estava fazendo na outra vez, ó. Pega uma mechinha para cobrir a liga. Pega um grampo. Escolha até a liga. Se quiser, solta um pouco na frente, né? E aqui ainda faria mais o babyliss, tá? Para ficar bem... Bem sanjão. Só botar mais um grampo devagar. Que não vá sair. Coloca um pouquinho de fixador. Para tirar o... Faz a mesma coisa do outro lado, né? Pra tirar o... Mas aí vai tirar prepare aquele que vem daqui a pouco ovou. Bom... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto